Salve, salve, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Estamos de volta, pessoal, com um novo game aqui pro canal, que é chamado We Happy Few. Eu acho que a tradução que a gente poderia fazer seria mais ou menos algo do tipo Alguns de nós são felizes. Não tenho certeza, porque esse é um nome meio estranho, tá? Até pro inglês. Vamos lá então ver como é que eu comecinho desse jogo, né? Vou comentar aqui, novo jogo. E... dificuldade normal e... vamos lá, vamos começar o game. Começar ainda não? Vamos começar, assim. Falando nisso, o menu do jogo tá bem bonito, viu? Tá engraçadão também, né? Vamos lá, começar. Ato 1, Arthur. Pessoas felizes não têm passado, dizia ele. Vamos ver, né? Espera espaço para continuar. Joy, alegria. Redator. Tem umas notícias aí de prêmios e tal, que Mr... a senhora e senhora Bauer ganharam o prêmio do jardim. Aprovado. A notícia aprovada a ser publicada, entendi. Beleza, agora a notícia aprova. Legal. Não pode nadar no rio. Não. Ele não vai ser aprovado, evidentemente. Descione a mão pela quinta e a quinta e a quinta... Pegue a mão pela quinta e... A mão pela quinta e a quinta e a quinta e a quinta, mas o Bispo V, na quinta e a quinta... Pelo menos. Sim, foi pra mim. Calma, tira o fim dentro da trena, Sim, foi por lá na quinta e? Arpa, onde você está? Arpa! Onde você vai? Arpa! 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 Eu deveria só tomar minha alegria. Eu deveria? Toma alegria, vou tomar o remédio para fazer isso passar ou vou lembrar? Vamos lembrar, né? Eu estou curioso. Esse game aqui... Acho que esse é o objetivo do jogo. Vamos lembrar. Segurar. Percy! Percy! É o irmão dele. Arpa! Arpa, onde você está? Arpa! 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 Facilitator, o aparelho ali do lado. Facilitador. O que você está comendo? Ninguém te viu por horas. Ah... Não se acostuma ao grindstone. Você sabe. Então, por que eu não ouviu um único whoosh através da porta desde 10 horas? Você esqueceu de que estamos com a festa de dia de Deirdre? Nós temos uma pinata. Certo. Brilhante. Claro. Você esqueceu de sua alegria? Claro. Claro que não. Certo como se fosse uma droga. Vamos lá, então. Acabou. Ah... Só tenho algumas mais páginas. Eu sei que você está muito ocupado. Então não faça muito tempo para acabar. Bateria fraca do aparelho. Ah... Ah... Tá aqui, ó. E o que você vai fazer? Vou trocar, né? Isso. Peguei ela. Vamos levantar, então. Aqui no nosso escritório. Aqui no nosso escritório. Arthur Hastings. Empregado do ano. Departamento de arquivos, reciclagem e impressões. Cidade de Wellington Wells. Legal. Wellington Wells aqui o simbolo da cidade. Show de bola, cara. Bem bonito o gráfico do jogo, tá? Esse game eu estou com uma expectativa bem boa para ele, tá, pessoal? Porque eu gosto muito de games com uma boa história. E esse jogo aqui desde que ele foi anunciado, desde que eu vi as primeiras imagens dele, ele me lembrou muito Bioshock. É um outro jogo também sensacional, com uma história muito boa, que eu gosto muito. Então tá, vamo lá. Aqui dá pra ver a cidade, olha que legal. Nós estamos na Inglaterra, né? Dá pra ver pelas madeirinhas. Aqui outra pilha, ó. Peguei a pilha. E vamos voltar a trabalhar, né? Ou conversar com ela. Eu não tive o almoço ou o almoço. Então eu estou realmente ansioso para uma espécie de cegue real. Tá boa, né? Eu também comeria um cegue real. Ahn... Vamos botar a pilha de volta, então, né? Coloquei a pilha. Antes de continuar... Eu tenho medo que eu perco do meu pai comum. Então, você poderia apenas fingir que eu sei como te motivar? Ok, eu vou fingir. Fica tranquilo. Vamos dar uma olhada no arquivo. Aqui não tem nada. Nada. Pô, bem legal. Aqui dá pra vasculhar as coisas, procurar itens. Isso aqui eu gosto. Mesinha. Vamos ver a mesinha. Hum... Não tem nada também. Vou sentar aqui nessa cadeira muito boa. Ah, celebrações. 2 festas planejadas para o aniversário da alegria, né? Enfim, tem um monte de coisa escrita aqui. Eu não vou ler tudo isso aqui pra vocês agora, senão... Vai ficar até chato. Então, vamos guardar o jornal. E vamos levantar. Vamos voltar a trabalhar. Máquina de restauração. Vamos lá. Aceitar o documento ou censurar o documento? Olha só. Toque de recolher durante a noite. O que vamos fazer, Arthur? Nós somos irmãos. Nós vamos olhar para os outros. Isso é o que vamos fazer. Aconteceu alguma coisa bem feia, enfim, né? Vamos tentar ler isso aqui, olha só. Percival e Arthur Hastings foram os vencedores surpresa aí do... Deve ser, tipo, numa corrida. Arthur falou aos juízes que seu irmão tem uma memória fotográfica. O Arthur somos nós, né? Ele falando do irmão. O Percy sabia exatamente onde estavam todos os carros antigos e... Emprance, que eu não sei o que é, e as coisas que estavam no distrito do jardim. Garden District. Ok, né? Enfim, é um nome próprio, né? Não seria o distrito do jardim propriamente. Desculpa aí, galera. Percival, ele mesmo, Percival raramente fala com pessoas estranhas, aparentemente. The Scrap? Ah, sim. O Scrap, no caso, assim, é tipo sucata, tá? Pedaços de carros velhos, pelo que eu entendi, então. Vai ser derretido e ser usado para ajudar os esforços da guerra dos ingleses contra a União Soviética. Que, pelo que se sabe, está rolando de forma esplêndida, né? Tudo boas notícias, né, pessoal? Os irmãos conseguiram um recorde de 1.654 pounds de aço e sucata, o que rendeu a eles 50 libras. Uma vitória que rendeu 50 libras contra a União Comunista, no caso, a União Soviética. O segundo prêmio foi para Allen Unwin, que trouxe 315 pounds. Ok, a gente trouxe muito mais, a quantidade muito maior, né? Beleza. E, caras, eu vou provar, eu acho, porque... No caso, a notícia não tem nada de triste, então não vai aborrecer ninguém, então... Vou aceitar o documento, vai, só vai. É um passado que podemos lembrar de novo. Vou de bala. Engraçado. Ok, vai ter uma festa e vamos lá, então, né? Não era prudente de voltar hoje. Eu fiz uma carta de volta de volta. General Bean. Ok, eu vou ler rapidamente pra poder resumir pra vocês isso daqui, tá? Bom, é uma notícia que não se explica muito, né? Na verdade, o general Robert Pine, né? Se reuniu com pessoas do município e tal, que eles queriam que fosse esclarecido uma nova política de registro de crianças. Todas as crianças que têm menos de 13 anos no dia 22 de julho do ano vão ter que ser registradas, né? E a autoridade, no caso, não explicou qual que é o objetivo desse registro, né? Parece que tem a ver com alguma coisa com relação à ocupação... Ocupação de algum espaço na cidade, tá? Não tá bem claro isso daqui. Enfim... Cara, eu vou no espírito do jogo, tá? Então, manter a alegria. Então, uma notícia como essa, que, digamos assim, pode trazer dúvida ou preocupação pras pessoas, eu vou censurar. Rot. Beleza. Tudo de bola. Nossa, não para de ter notícia aqui, galera. Não dá pra me levantar, será? Deixa eu ver... Ah não, acho que vai acabar agora. Chega de trabalhar com aprovação de notícias ou não, né? Vamos ver o que tá rolando naquela sala lá. Vai vir... Ah não, acabaram as notícias. Beleza, eu fui até o final. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos levantar então. Vamos lá. Hoje é dia 9... Uma sexta-feira, 9 de outubro de 1964. Beleza? Só pra esclarecer pra vocês. Vambora então, né? O que que tá rolando? Você acha que a canista me pergunta o que a vida é como fora do tubo? Aquela despedida lá. Claro que ele teria que romper o tubo pra sair. Eu vou romper pra todo mundo. É, será que... É... Enfim, é... É sobre uma questão de como é que a gente vê o mundo. Se a gente... Se a gente tá dentro de um lugar que é limitado e como é que a gente vê o mundo, né? Se a gente quer tentar ver o mundo como ele realmente é, o que ele tá falando mais ou menos. Aqui as notícias, olha só, elas tão passando ali, né? Daquela máquina que a gente manda, eles passam por ali pelo jeito. E vambora. Internet work... Aqui tem alguma coisa. Clive Burst Whistle. Vamos abrir. Clive Burst Whistle. Ó, não tem nem na sala. Caiu um papelzinho aqui, vamos olhar. Consegui, tá aqui o diário, olha só. Vamos ver a carta aqui, tá aqui ela. Olha só, a senhorita Bing, que é aquela que tava falando com a gente na porta, eu acredito, escreveu uma carta pra Clive. Caro senhor Burst Whistle, é muito gentil de sua parte dar sugestões de como reorganizar o departamento. Gosto muito quando o funcionário júnior quer me dizer como eu deveria fazer meu trabalho de diretora. No entanto, creio que seria contraproducente trocar sua sala com a do senhor Hastings, com a minha. Ou seja, ele quer a minha sala. Felizmente, este departamento tem uma rotatividade alta. Se a Pru, deve ser a Prudence, não voltar logo, o senhor pode ficar com a sala dela. Enquanto isso, sugiro que tome mais alegria, mais medicamento, né? Para sentir o sol no seu rosto mesmo sem ter uma janela. Ele quer trocar de sala porque ele não tem uma janela. Beleza. Toma. E o nosso comentário. Toma essa, Clive, seu merdinha. Beleza, pessoal. Essa é a sala dele, né? Vamos olhar na lixeira dele, não tem nada. Ok. Algo mais para cá. Máquina de restauração dele. Está sem notícias também. Acho que não tem muita coisa que fazer aqui, não. Opa, aqui tem alguma coisa. O que é isso aqui? Pedaço de papel. Vamos ler. O jogo é cheio de detalhes para a gente ler, enfim, para ir entendendo o que está rolando. Ele só pega um pedaço de papel, uma carta escrita à mão, tá? É uma carta com a letra horrível do Clive, né? O nosso personagem tem quase certeza. Cara diretora Bing, que é aquela que acabou de responder a nossa chefe. Um dos seus funcionários é subversivo e talvez até seja um deprê. Eu ouvi dizendo por que ter tanto medo da verdade a um amigo no refeitório. Além disso, ele afirmou que o trabalho de editor de artigos antigos é uma coisa boba, entre aspas. Ele é bem alto, magro, tem cabelo preto, olhos castanhos e usa óculos. Cara, se eu não fosse gordinho, eu ia achar que era eu, né? Eu não estou magro, não. Sei que deveria ter perguntado o nome dele, mas sou uma mulher tímida. Ah, e aqui a carta termina. Uma mulher tímida é, Clive? Ou simplesmente um manipulador nojento? Claro! O Clive estava escrevendo uma carta anônima. Estava querendo causar problemas para a gente, pelo jeito, né? É, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Agora que eu vi a nossa foto ali, ó. O cara odeia a gente, velho. Ele odeia a gente porque nós somos o empregado do mês. Aqui tem uma foto, olha só, do pessoal aqui com as máscaras, né, enfim. Vambora, vamos seguir. Vamos lá que eu quero estourar essa pinhata. O que é isso aqui? Tem uma linha vermelha aqui. Opa, olha só. Área restrita. Pessoas não autorizadas não podem passar dessa linha aqui, ó. Exatamente, para não poder mexer na mesa dele. Filho da mãe, viu? Vamos ver se tem coisa no arquivo dele. Nada. Esse aqui está trancado. Esse aqui também está trancado. Ok. O que tem aqui? Nada. Vamos lá. Opa, dá para abrir aqui, ó. O cara está trancado também, beleza. E aqui a sala Prudence. Ah, a Prudence é aquela que a nossa chefe falou na carta que pode ser que volte, né? Vamos ver, examinar a porta. Opa, come back. O que aconteceu com a Prudence, será? Descobri então. Deixa eu fechar a porta para ninguém me ver aqui. Opa, fechei. Nossa. Bateu o deprê. Bateu o deprê, galera. Fechei a porta e bateu o deprê. Vamos olhar as coisas dela. Olha só. Várias notícias não foram enviadas. Vocês estão vendo? Que loucura, cara. Olha só. Pelo jeito, ela deve ter provado notícias ruins que não foram enviadas. Olha só. Enfim, olha lá. Vários prêmios ali. Minha viagem de verão. Algumas fotos da Prudence aí que ela tirou. Teixeira vazia. O que tem aqui? Um monte de coisa podre. Meus arquivos. Fechado. Requer gás, olha. Deve ser a chave. O que mais? Vamos tentar mandar essas notícias aqui. Usar o escamoteador. Sem energia. Caraca, eu tenho pilha. Vamos ver. Pegar a pilha descarregada. Colocar pilha. Eu não tenho a pilha carregada. Será que você sabe que eu arrumo a pilha carregada? Acho que eu sei onde eu vou arrumar, hein? Vamos fazer isso aí. Eu tô curioso, galera. Vamos fazer aqui. Eu peguei essa dele aqui, ó. A dele tá carregada. Deixa eu já fechar a porta aqui pra ninguém descobrir que eu fui ali. Vamos colocar a pilha aqui na... Negócio da Prudence. Onde é a pilha agora? Ó. Agora vai, hein? Usar o escamoteador. Vamos ver. Olha só. Olha o que tá rolando aqui. Bolchevismo contra a Europa... Fala Smash. Bom, pessoal. Esse game, ele tem muitos textos, tá? É bem interessante. E... Mas dá um pouquinho de trabalho pra ler. Então, se eu for ficar lendo eles todos aqui no vídeo, vai ficar um pouco chato, né? Então, eu vou resumir pra vocês, tá? Aqui, pessoal, tem uma exposição, enfim, que é o bolchevismo, né? Por causa do bolchevique, que era um russo. E... Que a exposição é o bolchevismo, vamos dizer, esse movimento do bolchevique contra a Europa, tá? Mas... Tem alguns traços que demonstram uma conexão do... De um partido britânico, um partido político britânico, com a União Soviética. Com a Igreja Católica e com os maçons, tá? Então, a... No caso, isso aqui aparentemente seria uma notícia que não seria muito interessante ser divulgada para o público. E lendo isso daqui, eu fico pensando se não foi por isso que a Prudence sumiu, né? Enfim, mistério. Como eu quero descobrir, e eu sou corajoso, eu vou aprovar esse documento, tá? Acho que não seria o que eles... O que a empresa gostaria. Vamos aprovar. Aprovei. Beleza, ó. Mais um documento. Bobagem, enfim... Lembre... Lembre de ligar o seu automóvel, né? Enfim... Tem uma data para ligar, quem não ligar vai tomar uma multa. Deixa quieto. Vamos levantar. Eu poderia continuar lendo notícias aqui, mas não é o caso, tá? Eu já descobri que a Prudence, pelo jeito, não fez o serviço como deveria aqui na empresa. O que tem aqui? Hopkins Jones. Porta em... Vamos lá. Não. Não, deixe-me alone. Eu peguei a minha glória. Eu peguei a minha glória. Não! Não! Deixe-me alone! Não! 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 Parece que você mencionou a eliminar, тем isso é preciso de saída e semana. fazer, né? Vasculhar a mesa, não tem nada. Fechar essa porta. Essa mesa está trancada, não dá para vasculhar. Esses arquivos eu não estou achando nada, e alguns estão trancados, né? Então, não tem nada, olha só. Essa mesa aqui, nada. Mesa vazia, essa aqui está trancada. Você coletou, fala que eu te escuto, você é tio de quem? Não entendi nada. Consegui então, olha só, nunca é muito tarde para ter um passado feliz, ou seja, esquecer do passado, né? Opa, você vem chorando? Out for lunch? Olha, eles estão rindo ali, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Ele é perrado. Eles estão rindo. Finalmente. O Uncle Jack é o cara do vídeo ali, eu acho que estava aparecendo, eu acho que é ele. Vamos lá, acolha! 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 Vamos lá! Vamos lá, não é o jeito. Vamos lá! Nossa senhora! O que? Cara, na verdade... Passou e... Você está de sua alegria. Pegue uma das minhas. Mais uma hora! Oh meu Deus! Aqui é o Downer. A segurança Youth Inforal. Apenasemos um Downer! Beleza! Condirem seu nó! ita! Cadere! É um bom tempo para nós para esse abenço. Vamos desligar isso aqui, será? Não, não é? Tô pra sacanar uns caras. Muito bonito o jogo. Eu vou te fixar! Você olhou gás? Flamengo, Nora. Olhe ele, não há tempo! Oh, Deus! Eu encontrei esses bosses que me procuraram. Esses eram paredes, não é? E túneles. Estou bem seguro de que não estou na parada. Eu não acredito que ainda estou na cidade. Muito, muito legal. Muito bonito mesmo. A cor do game e tal aqui. Nossa, muito legal. Eu vim dali, tá? A princípio eu estava querendo entrar naquela porta, tá? Então, vamos tentar entrar aqui. Abrir a porta de manutenção. Vamos acranhar na água aí. Claro, tá lacrada. Beleza. Então tá. A gente tem que achar, então, uma forma de abrir essa porta aí agora. Como que a gente fazia isso, eu não sei. Vamos lá, vamos descobrir então. Ahn... Ok. Vou olhar o que tem aqui para baixo. Vamos, né? Ah, está ali o objetivo. Beleza. Abaixo de Wellington. Nada. Pilha de moedas. Lavatório. Para cá. Vamos olhar. Mais moedas. Grampo de cabelo. Grampo de cabelo. Você pode criar muitas coisas através do menu de criação. Beleza. Vamos ver o que é isso aqui. Prenda em barbante. Vamos olhar isso aqui. É uma carta, tá? Para o Sr. Hupert Underhill. Cara, o Hupert tem certeza que o Ted está sem alegria? Talvez tenha só esquecido de tomar. Você tem que cuidar dos colegas, rapaz. Já tentou prender um barbante no dedo dele? Comigo resolve. De todo modo, não posso transferir o Ted porque não tenho substituto. Todos os novatos foram para Scargill. Acho que é assim que fala. O afundamento tem rompido. Todo tipo de conexão e motileno precisa fluir. E o motileno precisa fluir. Prezo muito, sua lealdade é o posto. Que tipo de homem seríamos se não cumpríssemos nosso dever? Ok. O que tem aqui? Geladeira vazia. Tudo está vazio nesse jogo, galera. O que é isso? Xícara de chá. Peguei também. Mais grampo de cabelo. Mesa não tem nada. Não, eu não vou desligar o rádio não. A música está boa. O que é isso aqui? Não sei. Mais grampo de cabelo. Reis. Vamos olhar o meu menu de construção que ele falou ali. Como é que funciona? Acho que é aqui. Vamos ver. Aqui. Aqui a gente tem os trajes que a gente pode vestir. Pontos de skill. Que legal. Eu tenho algum ponto? Não, não tenho nenhum disponível. Aqui as minhas necessidades. Enfim, um monte de coisa. Um mapa. Isso aí. Missões. Legal. Pronto. Já fiz uma. Show de bola. Pé de cabra. É isso que eu preciso. O que eu preciso? Peças de metal. Com certeza que eu preciso pra poder abrir aquela porta lá. Ok. Já sei o que eu preciso pelo menos, né? Então... Trajes. Sobrevivência. Agora tá vendo? Ferramentas. Armas. Várias coisas mesmo. Ahn... Mata-chuva. Guarda-chuva no caso, né? A tradução tá meio estranha. Mata-chuva máximo. Mata-chuva menor. O que eu preciso pra fazer? Um monte de coisa. Que eu não tenho. Beleza. Então eu preciso agora pedaços de metal, pessoal. Vamos lá. Aqui, abre. Ah, olha só. Três anos de salamandra e eu ficando em problemas constantes. Finalmente pagou. Aqui, abre. Ah, olha só. Trancado. Tem algumas dicas, bobs e pedaços de metal pra fazer um lockpick. Eu já tenho. Vamos abrir isso aqui, então. Tem que segurar o V. Ah, ele faz sozinho. Só tem que dar um tempinho pra ele. Beleza. Acho um jeito pra ele pra superfície. Ok. Nossa, tem... Tá estranho isso aí, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui do lado rapidinho, antes do lavatório. Opa. O verão que foi esse? Diário de Prudence. Olha, a Prudence, aquela que a gente lá em cima, que foi na sala dela que ela sumiu. Vamos ler o que tem de bom aí. Vamos ver. A Prudence realmente fugiu. E ela fugiu assim. Eu não sei se eu a ver mais. Vamos ler o diário da Prudence. Aqui, ó. Será que foi um erro? Achei tão esperto desaparecer primeiro, em vez de tentar atravessar a ponte com a cara e a coragem. Depois de tanta alegria, no caso, a pílula, né? Eles esqueceriam que um dia conheceram uma Prudence Holmes. A besta do Clive ocuparia o meu posto e ninguém me lembraria que ele tinha sido de outra pessoa. Mas agora que estou aqui, bateu a dúvida. Será que eu devia ter confiado no Sr. Kite? Cadê as malditas instruções dele? Na casa abandonada, dizia ele, entre aspas, né? Tá, mas qual casa abandonada? Todas as casas daqui são abandonadas. E como lidar com tantos páreas? Páreas seria tipo assim... Párea é o cara que tá fora da nação, tá? É tipo um cara isolado, enfim, expulso, eu acredito, tá? Porque párea, no sentido correto, juridicamente falando, se eu não me engano, é o cara que não tem nacionalidade, tá? Se eu não me engano. Então acho que aqui deve ser um cara que tá excluído da sociedade. Deve ser uma coisa assim. Ou tô falando bobagem, mas enfim. Meu Deus, eles parecem saídos de um conto de Dante. Expulsávamos quem não tomasse alegria. Mas nunca nos perguntamos para onde eles iam. Eu sabia que eram mandados embora quando passavam mal tomando alegria. Mas não sabia que vinham para cá. Para passar fome, chorar e lembrar. Achava que iam para um sanatório, um hospital decente. Bom, acho que era nisso que eu queria acreditar. Somos todos cúmplices. Sabemos sem saber e não queremos lembrar. Por isso evitamos. Meu Deus, não vejo a hora de chegar ao continente. Bom, no caso a Prudence, pelo jeito, fugiu, né? E ela acabou descobrindo o que os caras fazem com quem não toma o remedinho da alegria. O cara simplesmente é expulso e é retirado da sociedade. E fica passando mal lá. Na realidade, pelo jeito, não está das melhores. Reis. Beleza. Tem mais nada aqui? Opa, tem alguma coisa aqui. Frasco de remédio. Vou pegar. Ah, que legal. Dá para abrir aqui. Umas carinhas felizes. Beleza. Vamos seguir em frente. Vasculhar o vaso sanitário. Vai, né? Vamos vasculhar. Aqui eu acho um pedaço de metal em algum deles. Preciso de metal, pessoal. Cadê metal? Vamos lá. Ah, olha só. Agora que eu me dei conta. Eu entrei aqui, mas tem mais coisa para cá. Olha só. Vamos ver o que tem para cá. Só para, né? Enfim, ter certeza que eu vasculhei tudo bem direitinho. Não, não, não. Essa aqui que está lacrada. Ah, do outro lado. As duas portas são trancadas. Os caras me trancaram aqui, exatamente. Perfeito. Tá, vamos lá, então. Agora sim, entrando naquela porta que eu abri, né? O que aconteceu com ele? Ou mais, quem? Não. Ropa o circuito. Uma máscara. Promessas pegaram, vamos ver. Ele está lembrando do irmão, pelo jeito. Arthur, eles vão nos perdoar? Ah, ninguém vai perdoar você, Percy. Eu... Eu prometo. Mas... mas eles perdoaram a cidade? Eu não acho que eles vão se derrubar em nada. Por que? Porque nós nos perdoamos, eu espero. O que vamos fazer, Arthur? Nós somos irmãos, eu vou procurar por... Nós vamos procurar por um outro. Não, vou deixar ele aqui. Por que eu vou carregar o cara? Seringa vazia. Vários itens mesmo, tá? Pelo jeito, o jogo tem um sistema de craft bem interessante. Eu não mexi ainda, mas tá parecendo que vai ter um sistema de craft legal. O que que tá pipando aqui? Ao criar itens, você pode utilizar qualquer item do seu cofre pneumático onde quer que você esteja. Ah, claro. Eu posso depositar os itens nesse cofre pra poder pegar em outro lugar depois. Legal. Diário de Theodore Minor. Vamos ler isso daí. 18 de setembro. Eu olho para a luz conforme o ordeno médico. Posso jurar que tem alguma coisa ali se mexendo, como sombras, só que feitas de luz. Tem sombras para todos os lados, em todas as esquinas. Ele fica desligando as luzes, fala que quer economizar lâmpadas. Ele tá tentando me convencer de que tô ficando cego, né? Ele adora se sentir superior. No dia seguinte. Tomei duas pílulas de alegria só para conseguir olhar para aquela cara feia dele. Por que não funciona? Será que ele trocou minhas pílulas por alguma outra coisa? Paracetamol? Jujuba? Nossa, faz muito tempo que não como jujuba. Quando foi a última vez? Tem mais coisa, pessoal. 20 de setembro. No dia seguinte, então. Odeio quando ele fica falando devagar com esse tom condescendente. Parece até que sou uma criança. Eu não sou uma criança. Sou. Nem conheço nenhuma criança. Obviamente. Jesus, o que tem de errado com a minha alegria? O remédio não tá fazendo efeito, pelo jeito. Dois dias depois. Lá está ele escrevendo no canto. Só faz isso, né, Sr. Guimão? Só escreve, escreve, escreve. Depois vem o barulho do tubo pneumático. Ele tá escrevendo que a culpa é toda minha, né? Diz ele que escreve para a esposa. Eu duvido que ele tenha uma esposa. Com esses dentes podres. Aposto que ela já deu um pé na bunda dele faz tempo. Será que já fui casado? O que aconteceu? Estou com uma sensação estranha na barriga. Não sei se eu gostaria de lembrar. Tem alguma coisa errada com alegria. E ela não deixou eu ir para casa. Disse que é o nosso dever ficar aqui. Nossa. Três dias depois. Eu ouço o barulho dele mastigando no escuro. Não são ratos. São aqueles dentes podres dele. Eu fico acordado, me imaginando e esganando ele até ficar com a cor das cenouras que roubou de mim. Até ele ficar da cor das cenouras que ele roubou de mim. Ele tá tramando alguma coisa. Mais três dias depois. Quero ver a desculpa que ele vai dar. Eu vi ele escrevendo aquelas mentiras. Vai me transferir, né? Disse que eu tô sem tomar alegria. Eu tô alucinando e esse maldito sabe disso. Chegamos ao fim do nosso tempo. Ele enlouqueceu daí. Cara, pelo jeito o cara tava trocando a medicação dele e o cara tá me enlouquecendo, né? Pra poder sacanear ele. O Theodore Minor. O que mais a gente tem aqui? Muito texto nesse game, tá, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. Tô lendo pra vocês bastante texto pra situar vocês na história assim como eu estou me situando, né? Espero que vocês gostem e qualquer coisa deixa um comentário, tá bom? Abrir o cofre? Um abrindo, não vai ter nada. Tá, beleza. É, exatamente. No cofre... Não, tem sim, tem sim. Olha aqui, ó. Tem um guarda-chuva aí. Pô, será que não tem um... Um negócio pra eu poder abrir a porta? Não tem, não. Tem um guarda-chuva. Mata-chuva. Nem tão mata-chuva. Dá pra pegar? Vamos ver. Acho que eu peguei, né? Peguei os dois? Será? Não. Ah, tá aqui, ó. Peguei, peguei o guarda-chuva. Olha, eu consigo bater no cara com o guarda-chuva. Que legal. Legal, interessante. Beleza. Grampo de cabelo. Peguei. Vamos guardar o guarda-chuva pra ninguém ver que eu tô com o guarda-chuva na mão, né? Vai que eles acham que é uma arma. Ligar a energia desse cotidinho. Deixa eu abrir essa porta. Tá trancada. Aqui tem um código, tá? Ainda não tenho o cartão. Vamos ligar a energia, vamos lá. Ahn... Destrancar escotilhas de viagem rápida permitirá a você viajar rapidamente em segurança para outras escotilhas destrancadas usando trilhos subterrâneos. Você também pode escolher qualquer escotilha destrancada no mapa, não importa onde estiver. Se não estiver fazendo nada, você vai se teletransportar magicamente até ela. Legal. Fast Travel. Show. Escotilha de acesso aos trilhos. Caminhar até outra escotilha. Nenhuma escotilha com energia. Tá, eu não posso fazer porque eu não liberei nenhuma ainda. Beleza. Ahn... Vou tentar invadir, vamo lá. Ah, vou tentar hackear o negócio. Hackear, olha só. Vamo lá, faz barulho. Vamo lá, de novo. Funcionou? Eu acho que funcionou, né? Ah, beleza. Eu hackeei o treco, tá? Mas eu espero que eu não tenha utilizado aquele... AAAAAA! Desgraça! Vem até o fim do arco. Ahn... 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 Deixa ele aí, vamos vasculhar os arquivos Aqui, ah, eu posso Criar uma gás, ó, pra poder abrir esse negócio Vamos lá, vamos criar Abriu Vasculhar o arquivo Um monte de coisa, fita adesiva Peças de metal pra eu poder fazer um negócio excelente As três, batata poto e pé de cabra Pé de cabra pronto, inclusive, pegar tudo, vai Ahn Cadê o pé de cabra agora, como é que eu seleciono Tem que criar Eu já pego Deixa eu dar uma olhadinha no inventário aqui Vamos ver Componentes de criação, vida Aqui o pé de cabra, ó Esse é o pé de cabra, né Eu acho que eu tenho que usar ele quando eu chegar perto do lugar Deve ser isso Rádio, vamos ligar o rádio Mais algum armário dá pra mexer Aqui dá Não tem nada Interessante Vamos apertar esse botão, será que vai fazer esse botão, será? Faço ideia, vamos lá que eu sou corajoso Uma escada, uma escada pra poder subir Excelente Ahn, beleza Eu acho que agora eu poderia Tanto subir de escada, eu poderia tentar destrancar uma daquelas portas, será que não? Cara, o cara aquele deve ter matado esse daqui, ó Ele tava louco Vamos ver se eu consigo destrancar uma daquelas portas, não, mentira Eu vou subir de uma vez, lá vai Onde é que isso aqui vai me levar? Sair do esconderijo Acho um jeito de ir para a superfície A briga Eu tenho que ir para a briga No distrito de Parade Que eu só me saí de fora Brilhante Ah, a estaciona de trem Se eu puder ir para a estaciona de trem, eu só posso seguir o túnel da velha da velha até a briga Seria legal se fosse uma mapa, não é? Eu acho que back in those days, nós poderíamos lembrar onde as coisas estavam Ok, eu não tenho mapa, deixa eu dar uma olhadinha se eu tenho um mapa aqui, ó Eu tenho um mapa, mas ele não tá completo, então não adianta nada, beleza Então eu tenho que, segundo ele, eu tenho que ir na estaciona de trem, né? O ponto de partida, que é uns 78 metros lá Eu vim daqui Pelo jeito, tinha mais de uma forma de vir para a superfície, tá? Eu vim dessa forma aqui, aparentemente Onde tem uma pessoa aqui, tá mal? Ah, não Confira em mim Ah, não Ela tá morta Tá morta aqui, que loucura, mano Tudo bem Vamos seguir aí Nossa, cidade totalmente abandonada, destruída Olha o carro aqui destruído Um avião ali da Alemão, aparentemente, né? Caído aqui Uma realidade bem tensa, viu, mesmo Tem aqui, será? Cara, mas eu tô indo pro lado errado Vamos pro lado certo, né? Eu tenho essa mania de ficar explorando as coisas Ah, dá pra abrir os carros também, que legal Vamos lá, vai dar um barulhão Dá pra me esconder ali dentro? Dá pra me esconder! Cara, é esse tipo de jogo Eu tenho que me esconder dentro do porta-malas de um carro Sério mesmo? Nossa senhora Ilha de Antulho Bandagem suja Vou pegar, vou pegando isso aí Porque eu acho que vai me ajudar depois Pra me curar, de repente Chaleira, vamos vasculhar Groselha azul Tô pegando tudo, galera Depois eu vejo o que que presta e o que não presta Mas a gente tá numa ilha, realmente, né? Bem isolados Um pouco de medo Porque não tem ninguém aqui O que que tem aqui, será? Vou subir ele, será? Aqui, eu tô pra entrar por aqui Não Assim, vai, vamos subir ele pra ver o que acontece Como sobe? Subi Ok, subi aqui em cima dessa torrezinha Maçã podre, vou pegar Dardos, vou pegar os dardos também Ele tá falando que as armas, elas quebram após o uso repetido Além de irritar as pessoas quando eu carregar elas ostensivamente Tipo se eu ficar assim, ó Vai irritar as pessoas Então, vamos guardar Ponto de escavação Isso Ah, apareceu no meu mapa Se Arthur estiver sentado, as pessoas raramente o notarão A menos que já estejam bravas com ele Mas isso não funciona à noite Ah, viu só? Hoje eu me sento pra ninguém me incomodar Tá, vamos descer de novo Tem que ir pra estação de trem Então Vambora Que é lá onde tá marcando, ó Eu acho Nossa, tem um cara enforcado lá Missão encontrada Missão encontrada, cura-te a ti mesmo Ah, beleza Que loucura, hein Vamos ver se não tem nada no bolso dele Não tem nada E aqui, baú Várias coisas do baú Vamos pegar tudo Ponto de escavação Deixa eu olhar meu mapa Tá abrindo os pontos de escavação aqui, ó Escotilha, abrigo O ponto de escavação é lá, ó O que que tem lá, será? Vamos lá? Ou vamos pra escotilha? Não, vamos no ponto de escavação, né? É um game aparentemente bem livre, tá? Pra gente poder fazer as coisas Você vai conseguir subir aqui, deixa eu ver Consigo Olha, onde é que eu tô agora? Underground, ali é o metrô 50 metros do ponto de escavação Tá fechado o metrô Vamos lá ver isso aqui O que é essa tal escavação Olha Terra solta, cavar Requer pá Que legal, eu não tenho pá Será que eu não tenho alguma pá aqui em volta Dando sopa? Deveria, né? Ah, foi onde eu vim antes, cara Só que eu não vi o... Será que eu não consigo fazer uma pá? Vamos dar uma olhadinha rápido Tô com vários itens já, né? Mata-chuva Gazul, pé de cabra Não, pá eu não consigo fazer, infelizmente Eu não tenho receita Tudo bem, já que não tem pá Paciência, ficamos sem pá E não vai apresentar nada Vamos lá pra onde tem que ir, então Aqui uma cabine telefônica, olha só Tô tocando telefone, vamos atender, vamos atender Ele entrou no exagino Parece que tem algum tipo de mensagem secreta Ok, hum... Deixa eu desmarcar isso aqui do meu mapa Que era aquela escavação Coelho foi para o jardim Mas aqui tem jardim em tudo que é lugar, cara Tem mato em tudo que é lado Como é que eu vou saber onde é que é o jardim? Garden Só se for algum bairro, algum nome, alguma coisa Muito cuidado aqui, porque Coletaram a dama da madrugada Ah, tem que ser à noite pra coletar O que tem ali na frente? Olha ali, olha ali, olha ali Cara, isso aqui tá tipo ali no País das Maravilhas Uma coisa assim, né? Muito louco Eu não conheço muito bem a história dela Mas tá me parecendo aquele negócio do coelho e tal E ele falou que o coelho foi para o jardim Parece que tinha remédio vazio, vou pegar Esse chapéu dá pra pegar? Chícara de chá, peguei Pegou tudo Folhas de chá, peguei Mais remédio vazio E umas cenouras aqui, ó Opa, tem uma coisa escrita aqui, vamos ver Vamos ler Chá da tarde da babá Vista-se com elegância Altante Atente, desculpa Nossa senhora Para as boas maneiras Beleza Cadê o coelho? Ele parece um gato Ele parece um coelho Eu vou até de arma aqui, eu tô com medo desse lugar, hein Um lugarzinho bizarro, vamos examinar isso aqui Vários brinquedos aí Tô vendo uma música horrível, deixa eu desligar Bem bizarro o visual do game, hein A arte, tá bonita a arte, tá bem legal, mas é bem bizarro Um pouco saltou o game pra me pegar Passavam de brincar de chá, bastante as crianças pelo jeito Opa, tem alguma coisa ali, vamos lá Baú, vasculhar o baú Locked Ah, mas eu lembro como fazer um lockpick Eu vou falar lockpick, porque gaso é engraçado Parafuso solto, vamos pegar Só isso Peças mecânicas Peguei também Carolece Não é nada Tem alguma coisa aqui, será? Não Vamos descer então Opa, ali, ali, ali Como é que eu vou ali? Vamos lá Aqui, ó Várias fracos de remédio vazio Babá, vamos ler também Lamento informar que a colheirinha menina não quis comer o mingau E por isso foi pra cama sem jantar, ababá Vamos lá, aqui não tem nada Vamos escolher o baú Vamos fazer uma gaso Ai, não tem mais como nem fazer gaso, cara Que zoado Não tem mais metal pra fazer, será? Molhar Hum Hum, não tem grampo de cabelo, cara Pra fazer Que droga Paciência, tudo bem Então tá, então vamos descer aqui Tá meio dano, será? Impressão minha Pela se eu tô meio dano, hein? Cara, agora que eu vi que minha vida não tá muito boa não Vamos comer alguma coisa aqui, ó Vamos usar uma bandagem suja Ah, falta ingrediente Falso de cura, não dá Aqui, ó, vamos comer uma coisa Aqui, ó, vamos comer uma Ah, pode dar intoxicação alimentar essas coisas Paciência, eu vou comer uma aqui rapidinho, vamos lá Comi uma Nossa, tá sentindo mal pra caramba O cara tá se sentindo mal pra caramba e não melhorou minha vida, tá? Foi zoado demais Tudo bem Nossa, eu tô com... Eu tô com... Em ter uma inscrição alimentar, eu tenho que tomar um chá pra curar a minha... Minha náusea Nossa, eu comi mais uma agora que eu vi Nossa senhora, eu comi mais uma e tô enjoado pra caramba Aprendei até que ela é errada aqui Dá pra aparecer Nossa Ai, ai, ai Tudo bem, vamos lá, vamos pro destino então Pra que achar alguma coisa nesses lugares aqui no meio do caminho? Ó, aqui tem um... Opa Quando comer, seu vigor o máximo aumenta por um curto período Quando estiver com muita fome, seu vigor o máximo diminui Quando beber, correr gasta menos Quando estiver com muita sede, correr gasta mais vigor Beleza Tem um cara aqui Tem um cantil, ótimo Vou pegar o cantil dele e um encher de água Isso aí Eu vou beber um pouco aqui da bomba d'água, né Pra ver se eu melhoro um pouco E... Vou encher o cantil também Essa água é limpa, então beleza Vamos tomar mais um pouquinho Cara, tinha que fazer um chá, viu Tudo bem, não rolou fazer chá Farpa grande Vamos pegar Tá Beleza, vamos pra estação então Guardar minha arma pra ninguém ficar irritado com isso Pelo menos eu botei pra fora, né Espero Ponte... Opa, tem um cara ali, ó Ponte de Hork's Drift Vou falar com ele Por que eu fui comer esse negócio, cara? Tem aqui um dinheirinho ali Ahn, baú Mas cuidado do baú Tô pegando tudo, velho Tô pegando tudo Inclusive uma pau cozinha, não Um ponto de escavação revelado Tá, eu não tenho a pilha pra poder ativar aquilo ali Nem posso abrir aqui Comprar coisas O que eu posso comprar aqui? Dá pra comprar um chazinho? Vou comprar um chazinho porque eu tô de saco cheio De ficar vomitando já Não tem chá, cara Que droga Ahn, não tem como abrir aqui Não tem como entrar nesse lugar Por enquanto Então eu vou lá pra aquela ponte Vamo lá É pra lá, ó Com fome e com sede, cara Eu acabei de tomar água Ele tá sempre com sede, esse cara Tomei uma água Melhorou a questão da sede Continuo com fome só, né Agora, o que eu vou comer? Eu não sei Porque eu só encontro comida podre Eu comendo seus roceiros Eles tem alguma entrada por aqui Opa, alguma coisinha aqui Com certeza Câmera de em volta aqui Não tem nada Beleza, vamo lá Vamo entrar então Boa Bom, conseguimos entrar então No acampamento dos caras, né E ele tá me avisando Que eu tô invadindo Uma propriedade privada Tá, então Tudo cuidado é pouco Os caras vão vim pra cima Eu tenho que encontrar uma pilha E encontrar as medalhas de guerra De David Livingstone Acho que a pilha deve ser Pra poder abrir aquela outra porta Lá que eu tava Cara, cairia muito bem uma lanterna, hein Se eu estiver sincero com vocês É escuro pra caramba isso daqui Já tá melhor Armário, vamos escolher Claro, aparece vermelho porque Eu tô fazendo coisa errada Não tô mexendo nas coisas de outra pessoa Que medo Eu sei lá, não sei o que é Eu sei que é Não sei o que é Não sei o que é Não sei o que é Legal Você está vivo? Eu não sei. Você pode jogar? Eu posso escrever um lindo poema. Eu ganho um prêmio na escola. Não. Nós já temos uma barba. Primeiro, coloque suas coisas na caixa. E eu vou deixar você lá para estavar. Oh my. Vou botar minhas coisas aqui. Vou pegar para eles. Vamos lá para uma luta pessoal. E é só no soco mesmo. Ela levanta ele. É bom. Eu não sei. Não sei, não sei. Vamos lá para eles. Aqui eu vou enfrentar. E aí? Vamos ver se podemos guardar o sangue daquele maravilhoso suco, especialmente esse! Nahahaha! Ahahahaha! E aí, no outro lado! É o nosso Tua Time, com a... Tarun Devo! Ué, me desejo sorte. Arthur Hastings, me conhece! Não, não... não acho que eu te conheço. É claro que você me conhece! Você me sacou de Ocon! Eu não me lembro disso. Eu não trabalho lá mais. Você pensou que um dos meus artigos era insuficientemente original? Danny Defoe! Você perdeu um pouco de peso. Para ser honesto, você copiou minha peça de linha por linha. Quem me dá mal, Hastings? Um jornalista fala para te sentir bem. Ninguém se lembra do que leram. Eu não quero lutar com você! A sensação está mudada! Há apenas o suficiente de comida para os vencedores, veja? Né, Lens! Escreve suas mulheres! Uma é bem pequena! A outra! Nós vamos dar aos outros chaps alguns sonhos. Fica para você! O galho aconchoado... Esse pedido não parece quase tão efetivo. Quanto mal eu não quero matar o bom velho Danny? Cara, é exatamente... Eu posso... É que eu posso escolher se eu vou matar esse cara realmente ou não vou. Então... Vamos... Vamos... Vamos na boa aqui, ó. Vamos no galho aconchoado. Ele vai querer me matar. É, sim. Vamos lá, vamos na boa, vamos na boa. Como é que bloqueei ele? Não me ensinaram ainda. Mas tá aqui. Cara, não sei se eu tô indo bem. Meu cara cansa muito rápido. Quebrou a arma dele. Quebrou a arma dele. Um lutando demais. Quebrou. Beleza menos tanto quanto como ele vai fazer. O cara não tem força mais. Força! É... E parece que o voo está caindo para o carro! Foi um soco só! 4... 3... 2... 1... 4... 4... 4... 4... 5... 5... Vou ajudar o cara neles. Não vem mais gente. Já caiu! Agora que eu vi que eu podia usar essa arma Ok, ganhamos Alguma coisa aqui será que eu não vou escolher E você, tem alguma coisa? Nada, vamos lá, vamos então, vamos seguir o game Aervador Como assim? Nossa, me botaram, me jogaram num buraco Olha isso Pelo jeito todo mundo que ganha, os caras jogam num buraco pra morrer, meu Deus do céu Tá, 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 pô, eu vou pegar, né Pé de cabra, eu vou pegar o pé de cabra, show Ainda mais que eu saio daqui, vai, dá pra subir ali, será? Ah, aqui, ó Exato Vou abrir Cara Eu vou matar esse cara, acho, porque não era pra eu estar aqui, vocês não estão entendendo? Ó, concluir missões em Wellington Wells, você ganhará pontos de habilidade Para usar esses pontos, você vai ganhar de habilidade, apertando o Tébio Ok Pontos disponíveis, um O que que eu tenho aqui de bom, vamos ver, isso aqui já tá desbloqueado? Não, não, tem que adquirir, o que que é isso daqui? Mais saudável Acrescenta 50% da minha vida, exatamente, nem vou olhar os outros, vou pegar esse aqui direto, tá, porque eu tô precisando Como é que adquire? Ah, esse aqui eu já tenho, eu acho Tô apertando o Entra pra adquirir e não tá indo Ah, custa 3, cara, eu tenho um só, que desgraça Esse aqui custa 1, vamos ver Asfixia as pessoas por trás escritamente para desacordá-las, sufoque-as na cama para desacordá-las também Isso aqui, custa 3, custa 3, custa 5, único que custa 1 é esse aqui, eu daria pra comprar esse aqui agora Vou comprar então Pra asfixiar as pessoas por trás, tá? Eu poderia fazer isso com esse cara, será? Não sei se daria, talvez dê Eu melhor vou descobrir como tirar ele real quieto, like Eu definitivamente não quero uma coragem Ok O cara não vai terminar de resistir nunca, hein, como é que faz? Ah, tá aqui, ó Beleza Matei o cara Vou soltar ele aqui nesse cantinho pra ninguém ver, né Tá aí Ó, o retalho de pano eu vou pegar, dá pra fazer Dá pra fazer bandagem com o retalho de pano Banheirinho bem limpinho Vamos seguir então Ele tá me dizendo pra mim andar furtivamente, né, que reduz a minha visibilidade, barulho feito E eu posso ver as pegadas dos inimigos até pelas paredes Se a gente passar furtivamente pelo roceiro nessa sala Ah, por quê? Eu poderia derrubar ele também É só pra testar, eu posso ver as pegadas, vocês estão vendo? Eu preciso ir lá Vamos lá então Ele tá indo pra lá, ele tá indo pra lá, peraí, peraí Legal, bem legal Dormir Espera, espero que eu não tenha feito barulho Ele tem pra lá, eu vou embora agora Colher de chá, tô roubando tudo, questão de guerra É comida, né, pessoal Mas colher a geladeira, não tem nada O cara foi pra lá, beleza Tá limpo Algo mais, tícara de chá, vou pegar também Vamos abrir aqui, ó Abrir Ah, isso é um tutorial do jogo, né, então ele tá me ensinando várias coisas Acesso rápido é preenchido automaticamente a partir do seu inventário Exibido no canto inferior direito da tela Para selecionar o acesso rápido, ativo, aperte 1 para cura, 2 para comida Legal, 3 para ferramentas e 4 para drogas Ah, entendi 1 para cura, 2 para comida Legal Legal, 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 legal Tem que aprender essas mecânicas todas, né É mais fácil desviar dos inimigos se eles estão olhando para outro lugar Para criar uma distração, selecione o acesso rápido Uma garrafa, né Ah, jogar uma garrafa para fazer barulho, claro Daí eles atraem os inimigos Tá ali já, ó Ah, tá aqui, ó Coisas de vida Comida Algumas ferramentas E o quadro eu não lembro o que é Mas entendi, beleza Já vamos usar essa mecânica então agora Ó, aqui tem uma garrafa Nossa, fecha essa porta, senão o cara vai me ver O cara é da outra sala, ó Caraca, várias garrafas, ó Pegando várias Garrafas de vidro Show Selecionei Nosso cara tá ali, ó Não me veja, não me veja Vamos jogar pra lá, ó Ó, joguei lá O cara foi lá ver o que que tá rolando Os dois foram lá, ó Escondido aqui Onde é que eu tenho que ir? Lá no outro Esses caras sem lanternas, né Então eles são mais perigosos Cara, pra garantir, foi assim Vamos jogar uma lá naquele canto, lá, ó Eles vão lá olhar, vão lá olhar Espero que eles tenham ido lá olhar Ah, não acredito Ah, não acredito, cara Preciso de uma De um lockpick ali, velho Vem se eu posso Vou matar esses caras Nossa, errei o botão Droga Como é que troca de arma? Ele jogou uma pedra, velho O que foi o meu, velho? Tá, beleza Consegui derrubar os três Olha, eu nem quero estar aqui Pelo jeito, esse game tem a opção De tu fazer essas coisas ou não, né Dá pra ser mais furtivo Eu errei ali Eu fui apertar uma tecla Errei a tecla E acabei chamando a atenção do cara Por isso que eu tive que matar eles, tá Não era o meu objetivo, pessoal Queria fazer a coisa de forma furtiva Mas já que eu matei, tô tranquilo Agora vou dar uma vasculada com mais calma aqui Tem aqui Ah, tá aqui o grampo de cabelo Pra eu poder abrir aquela porta Exatamente Espero que seja suficiente Preciso de dois em tese, né Vou subir aqui, ó O que que tem aqui? Olha só Tem um outro caminho aqui Interessante, interessante Por aqui, então Eu tô assistindo falta de uma lanterna, na verdade Porque ele tá tenso Ele tá tenso pra caramba Deixa eu desligar esse rádio Tá, várias garrafas Chega de pegar tanta garrafa aí Mais um grampo aqui, excelente Agora eu já posso fazer o negócio Caixa de ferramentas Pega uma mecânica de metal Medalhas de guerra Ah, vou pegar uma medalha de guerra Ah, ok O cara daquele outro lugar Precisava dessas medalhas Legal Como é que eu vou lá agora? Estranquei a porta Beleza E agora, amigos? Pra onde? Vai por aqui? Porque aqui eu já vim antes E não tinha muita... Ah, não Eu vim lá por cima, claro Exatamente Opa O barulho de alguém Espero que não Ah, as minhas coisas As minhas coisas estão aqui Todas elas Beleza Show de bola Tá, falta só encontrar uma pilha agora Que não tá muito fácil Espera Eu ainda não tenho as pilhas Não tenho as pilhas Para o barulho Ah, as pilhas devem estar aqui embaixo Vamos achar essas pilhas então Quero saber aonde, né Vamos achar Onde é que pode ter pilha aqui, cara? Deve ser aqui No rádio tem que ter pilha, né? Em tese Cara, essa pilha aí Tá um mistério, hein? Tem vários itens aqui assim também Agora que eu tô vendo isso Será que não tem uma pilha? Ah, finalmente Finalmente Tá aqui a pilha Nossa senhora Então tá pessoal Aqui é a saída dessa fase Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like E se prepara Que eu vou fazer o segundo vídeo Vamos seguir esse game Vamos ver se a gente consegue Seguir a história toda desse jogo Aqui no canal, tá bom? Valeu galera Ah, e se você não tá inscrito no canal Não esquece de se inscrever E quando se inscrever Não esquece de ativar o sininho Pra você receber a notificação do vídeo Imediatamente, tá bem? Valeu pessoal Até a próxima